Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Milondroid, quem vos fala aqui é o Thiago. No tutorial de hoje vamos aprender uma edição de vídeo bem bacana, bem cômica, muito engraçada mesmo. É aquela edição em que a cabeça da pessoa fica maior, desproporcional do seu corpo, tá? Geralmente esse tipo de edição a gente vê em vídeos engraçados, em vídeo de vlog, sabe? Esse tipo de vídeo assim. Bom, se você tá procurando esse tipo de edição, então vai ser aqui mesmo, tá? Antes de começar a edição aqui, eu quero só falar uma coisa bem rapidinho pra você. Inscreve-se no canal, compartilha o conteúdo e não esquece de deixar o like no vídeo aí, beleza? Antes de você gravar o seu vídeo pra poder fazer a edição, só uma dica importante aqui, tá? Isso vai ajudar você bastante na sua edição. Se você puder gravar o seu vídeo com o fundo sólido, com uma cor sólida, melhor ainda. Mas se não tiver possibilidade, se você gravar com alguns objetos ou coisas atrás, que não seja muita coisa, tá? Porque pode acabar não ficando perfeito como a gente quer que fique, beleza? Então vamos falar a nossa edição aqui. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Vamos abrir aqui o nosso aplicativo CapCut. Assim que iniciar, nós vamos aqui em Novo Projeto, tá? Beleza. Aqui em Novo Projeto, você seleciona, tá? O vídeo que eu vou pegar é esse vídeo aqui, ó. É um vídeo normal, eu vou te mostrar, eu vou adicionar ele aqui na timeline aqui pra gente começar a nossa edição. Você pode ver que o vídeo ele não tem nada de mais, tá? É apenas uma pessoa que está aqui, mas não tem nada de mais. Beleza. Agora o que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos selecionar esse vídeo. Seleciona o vídeo, tá? Aqui embaixo você vai ver que tem uma abinha aqui embaixo aqui, ó. Um monte de ferramenta. Aqui no finalzinho você vai encontrar a opção Copiar, tá? Criamos uma cópia desse vídeo, tá? Aqui embaixo ainda com ele ainda selecionado, com o vídeo cópia selecionado. Vamos descer aqui embaixo aqui, ó. Você vai encontrar aqui camada. O que vai acontecer? Você vai transformar esse vídeo em uma camada. Temos o vídeo principal em cima e o vídeo camada embaixo. Então nós vamos selecionar aqui com o dedo e vamos arrastar até o começo do projeto, tá? Tá um em cima do outro, beleza? Agora uma parte muito importante que vamos fazer aqui, que não podemos esquecer, é o seguinte. De deixar o like aqui no vídeo aqui pra ajudar o crescimento e engajamento aqui dentro da plataforma do YouTube, beleza? Agora vamos de novo aqui para o nosso tutorial. Selecionando aqui o vídeo camada, ó. Seleciona o vídeo camada. Não o principal, o vídeo camada. Seleciona ele. Vamos aqui. Aqui embaixo aqui a abinha de ferramentas. Aqui embaixo arrasta. A opção máscara. Seleciona máscara. Eu vou selecionar círculo. Que é esse aqui, tá? Eu vou ajustar esse círculo aqui no local onde eu quero que aconteça o efeito. No caso, é a cabeça. Eu vou aqui ajustar o tamanho, tá? Mais ou menos assim, ó. Eu vou girar aqui um pouquinho pra cá. Assim. Beleza. Fez isso? Dá um ok. Agora o que vamos fazer? Não aconteceu nada, Thiago. Calma aí. Vai acontecer agora. Você vai selecionar a sua camada e você com dois dedos, você vai pincelar assim, ó. No vídeo, tá? Você vai aumentar, ó. Aumenta, 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 aumenta. Você pode ver que já ficou desproporcional com o corpo dele, tá? Mas ainda não tá pronto ainda. Aumenta. Beleza. Aumentou. Agora vamos aqui ainda em máscara. Seleciona aqui máscara. Cadê? Máscara. Máscara. Nessa opção aqui, ó. Você pode ver que aqui você consegue arrastar pra cima e pra baixo. E você consegue mexer aqui na transparência, tá? Então nós vamos mudar só um pouquinho, um pouquinho de nada mesmo, só pra disfarçar as bordas do nosso círculo, tá? Então vamos aqui ajustar só um pouquinho. Pronto. Só isso aqui. Beleza? Dá um ok. Vamos aumentar. Eu quero deixar assim. Agora o que acontece aqui, galera? Você vai apenas posicionar aonde você quer. Posiciona. Ó. E já ficou. O meu já ficou aqui, ó. Posicionou. Quando você posicionar e ficar encaixado direitinho a parte do ombro, a parte do pescoço assim, ó. Já tá feito. Ó. Vou dar um play aqui, ó. Você vai ver como ficou. Ó. Tá vendo? Parece que realmente é a cabeça dele. Ficou muito bom. Muito legal. Agora, tipo assim, você quer fazer um efeito bem legal pra poder aparecer a cabeça do nada assim, aumentar rapidinho? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos cortar aqui, ó. Eu vou aparar aqui a camada. O começo eu vou excluir. Aqui com a camada selecionada, o que você vai fazer? Você vai vir aqui embaixo. Cadê? Cadê? Aqui, ó. A animação. Vem aqui a animação. Vai aparecer as animações aqui, tá? Vamos colocar uma animação de entrada. Eu vou escolher essa aqui, ó. Eu vou escolher essa aqui, ó. Essa é a fade in. Isso aqui é a fade in. Seleciona aqui, tá? Que é desvanecer. Eu vou colocar bem rapidinho aqui pra ela entrar. Vou colocar dois milésimos de segundo assim. Beleza? Aí vai ficar assim, ó. Tá ele aqui e tal, não sei o que. Daqui a pouco. Pã. Cresceu. E aí, tá feito, galera. Após fazer isso aqui, é só exportar o vídeo e pronto. O vídeo já tá pronto, já tá criado. E é isso aí, galera. Finalizamos aqui o nosso tutorial. Após ter feito todo o processo, o passo a passo, do jeito que eu mostrei aqui, a única coisa que eu vou ter que fazer agora é somente exportar o vídeo. Aí você exporta em 4K, se tiver possibilidade, no seu celular. Ou então em 1080 e colocar na rede social, mostrar pros seus amigos, colegas e tal. E não esquecer de indicar pra eles esse canal aqui, pra que eles possam também aprender esse efeito aí que nós aprendemos hoje. Beleza? Então, nem esquece. Deixa o like. Compartilha o conteúdo. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. E fui. Tchau, tchau.